Olá, gente bonita! Como que vocês estão? Tentando me virar aqui pra conseguir fazer essa live gostosa pra vocês. Só me avisa aí se está no sync, se está tudo certinho, como que está, como que não está. Estou tentando aqui fazer da melhor forma possível. Essa TV ficou feia, né? Tá bom. Não faz mal. Oi, Gabi! Seja bem-vinda. Está sincadinho aí o áudio com as coisas tudo? Que essa é a minha dúvida. Gente, hoje eu não preparei nada. Só fiquei tentando fazer essa live dar certo. Então, eu gostaria de perguntas aí pra quem estiver acessando, tá? Vai fazendo as perguntinhas aí. Eu... Ixi, tem duas informaçãozinhas aqui pra mim que eu não sei o que. Gabi, dá sincadinho o áudio? Fala aí pra mim se tá. Iba! Que legal. Então, gente, hoje fazendo mais simplesinha essa live, né? Paulinha, Andréa, seja bem-vinda. Hoje eu vou fazer um pouquinho mais simples, hoje eu vou fazer um pouquinho mais direto. Vamos ver se dá certo, né? Nas duas últimas semanas a gente teve aí as questõezinhas que a gente não conseguiu fazer as lives. Mas eu tô aqui pra vocês. Então, mandem as perguntinhas. Olha só, eu vou colocar uma imagem nessa televisão aí e vou fazer as lives. Assim, o que você acha? Ah, Vivi, seja bem-vinda. Chama as amigas, gente. Compartilha a live aí, que é muito bom. Renogueira, seja bem-vinda. Gente, como hoje eu não preparei, eu tô esperando perguntas de vocês, tá? Sobre qualquer coisa. Eu trabalho com a metafísica, pra quem não me conhece. E a metafísica é o estudo sobre aquilo que não é físico. As questões não físicas, como que elas têm influência nas nossas vidas, tá? Então, pra você aí que... Ai, Vivi, eu bati o dedão do pé. Tá ótimo, é metafísica. Ai, Vivi, eu tô indo em luto. É metafísica. Vamos metafísicar tudo. Vamos ver se a gente consegue responder algumas perguntinhas. Hoje a live vai ser um pouquinho mais curtinha, gente, que vocês devem estar ouvindo aí no fundo. Uma bagunça de gente fazendo obra, né? Não é uma obra, é um cenário da Cláudia Raia. Olha que chique. Enjoo. Enjoo, normalmente, quer dizer... Não estar disposto a absorver algum tipo de alimento na sua vida, né? Fazer a rejeição de alguma coisa. Existe pressão baixa? Duas enjoo, assim, em seguida? Olha, vocês comeram no mesmo lugar. Vamos lá, enjoo sempre é alguma coisa que você não quer absorver. Está enjoada de alguma coisa. Ah, o enjoo, quando o nosso estômago detecta algo difícil de absorver, difícil de dissolver, ele dá um certo incomodinho, uma dorzinha, uma coisa... É muito pesado dissolver esse negócio agora. Tem mesmo que trabalhar em cima desse negócio, dessa pedra aqui que eu comi e agora eu não quero absorver ela. E aí você começa a querer colocar... Hum, não quero mais nada. Não quero absorver mais nada nessa vida. Por quê? Porque já está difícil de triturar. Vou falar um pouquinho mais alto, o pessoal está fazendo mais barulho lá. Vocês ouvem o barulho? Me responde aí nos comentários. Então, tem uma pedra aí no seu caminho que você está precisando absorvê-la. Tem uma pedra aí no seu caminho, tem alguma coisa mais difícil, alguma coisa talvez até um pouquinho tóxica, mas que você não está afim de lidar com ela de uma forma legal, de uma forma bacana, de uma forma simples. Você quer lidar com ela de uma forma um pouquinho mais elaborada. No calor, que dá uma molezinha, e me responda aí o pessoal dos enjôos se vocês também estão com um pouquinho de pressão baixa. Se tiver pressão baixa, é uma outra questão, tá? Eu já posso falar da pressão baixa, se vocês tiverem ou não, né? Então, é alguma coisa que você não quer absorver, alguma coisa que você não quer triturar, alguma coisa que você não quer transformar aquele aprendizado, transformar aquele alimento em algo palatável, em algo simples para o seu corpo absorver, tá bom? Aí dá um enjôo. Então, observa aí na vida de vocês e me dá umas dicas aí para a gente continuar metafisicando o que é na vida de vocês que está uma pedra que você não está conseguindo digerir direito, que você não está conseguindo trazer essa questãozinha para dentro de você, tá bom? Identificando esse ponto, você consegue falar, Ah, tudo bem, eu não estou pronta para isso agora, ou o contrário, né? Eu preciso dissolver esse negócio, eu preciso dissolver esse negócio e vamos embora, vamos dissolver esse negócio, vamos fazer esse negócio dar certo. É super funcional fazer esse negócio dar certo, super funcional, super querido, super gostoso fazer esse negócio dar certo. Sobre a pressão baixa, que muita gente nesse calor, nessas mudanças aí de temperatura radicais podem estar sentindo, a pressão sempre é alguma fuga, ok? Explicando um pouquinho o que é pressão baixa ou pressão alta, quando os nossos vasos sanguíneos, eles dilatam, né? Tendo uma espessura um pouquinho maior do que é normal, vem a pressão baixa. Sabe quando você pega uma mangueira e põe o dedo na frente dela e ela faz... Então, isso é a pressão alta, né? Quando o vaso sanguíneo se contrai, dá a pressão alta. Quando o vaso sanguíneo se dilata, dá a pressão baixa. Ah, toda pressão é tentar fugir de uma realidade, fugir de uma ocasião. Então, você tá lá na rua, você tem... Eu vou falar de mim. Tirar sangue, né? Esses dias eu tive a infecção urinária e tive que tirar sangue. E muitos homens são moles. São nojo. São frescos pra tirar sangue. Inclusive eu. E sempre cai um pouquinho a minha pressão. Quando cai a minha pressão, ela é interessante, porque eu vou brincando, vou falando, eu sou estuvertido, né? E eu sempre aviso, olha, normalmente cai um pouquinho a pressão. Não desmaia, não desmaia. Vai cair a minha pressão. Aí coloca lá o negócio. Eu não quero aquilo. Eu quero fugir daquela situação. Eu não tô afim daquilo. Então vai enchendo um potinho, um potinho, um potinho. Encheu o potinho. Segundo potinho vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Quando chega no finalzinho do segundo potinho, começa a encher bem devagarzinho. Aí o terceiro potinho nem enche. A pressão caiu. Não chega a desmaiar. Mas essa pressão de ca... Eu não quero me envolver com aquela situação. Eu não quero estar disposto a aquilo. Muitas pessoas tem, acontece qualquer coisinha na família, né? Acontece qualquer briguinha lá no Natal, no Ano Novo, na reunião. A pessoa já começa... Ai, que eu tô com pressão baixa. Ela não quer se envolver naquela situação. Nesses calores aí que dá, a gente não quer se envolver com outra coisa que não seja uma rede água de coco. Então, qualquer coisa aí que precise a gente se posicionar, se colocar... É interessante que... Obrigado. É interessante que a gente venha nesse processo falando assim, Puxa, que legal. Eu tô... Eu tô indo pra um caminho esquisito, estranho, né? Diferente. E aí, nesse caminho... Puxa, eu posso me envolver nisso. Ou eu posso determinar pra mim, eu não preciso me envolver nisso. Eu posso ser apenas um observador. Ok? Vamos lá pra mais perguntinhas. Vim, a minha vida está parada, está travada. Não anda a vida profissional muito menos amorosa. Me ajuda. Entra no Tinder. Não, não faz isso não, que tá... Tá um deserto o negócio. Gente, vamos lá. Vida travada. Qual é o teu caminho? Qual é a tua profissão, Paula? Qual é o teu... O teu caminhar? Qual é o teu sentido profissional? Me fala, Paula. Que aí eu consigo, de uma forma gostosa, falar com esse processo. vida... Me parece, assim, pela intuição... E você é advogada. Perfeito. Então, não vou brincar tanto com você, que você pode me processar. Vamos lá. Me parece que você não está disposta, disponível a fazer as coisas. Como assim, disposta e disponível a fazer as coisas? Sabe? Na vida amorosa, o que você quer? Puxa, eu quero um cara de um metro e oitenta e cinco, dos cabelos longos, da barba cheia, narigudo. E aí aparece do teu lado uma pessoa muito interessante, muito legal, muito bacana. Mas ele não tem um metro e oitenta e cinco. Ele tem um metro e setenta e dois. Ele não tem cabelos longos. Ele tem aquele cabelinho bem batidinho. Pronto, você já não dá atenção àquilo. E você não permite que aquele negócio, que aquele homem, entre na tua vida. Você não se permite se relacionar. Você não está aberta a relações. É isso que a minha intuição diz. Ok? Que é você que está desprezando as questões que vêm rolando aí à sua volta. Oportunidade aqui tem, oportunidade ali tem, mas você foi fechando, fechando, fechando. Aí quando a vida é mais ou menos assim, ela te manda. Você não aproveitou? Ela vai tentar achar outra fórmula, outra forma de fazer a mesma coisa acontecer. Nessa outra forma, nessa outra fórmula de fazer a coisa acontecer, muitas vezes a gente não identifica porque não estamos prontas para nada daquilo que não seja aquele ideal que nós criamos na cabeça. Me dá a impressão que é por aí. Você criou ideais e criou empresas que você gostaria de trabalhar ou uma forma que você gostaria de trabalhar enquanto você não... E ficou viciada nisso. e as outras coisas que aparecem aí na sua vida ou os outros homens que aparecem aí na sua vida é tudo bosta. É tudo porcaria. Tudo não... Ai, não cheira bem, não vai bem, não é gostoso, não é legal. Vamos tirar esse ideal. O ideal só existe no mundo das ideias. O real é aqui e agora. O ideal, ele não existe. O que é esse o garrote que se escreveu aqui para mim, Vivian? Flaviane, seja bem-vinda. Que saudade de você. Ano que vem eu volto com as turminhas aí do prático, hein? Vai ser remasterizado, remodelado, vai ser de outra forma. Vou tentar juntar aí a minha turminha de dança, que eu estou com várias turmas de dança, balé clássico, jazz, as biodanças que estão sensacionais aqui no grupo para fazer as apresentações. Então, ano que vem, o prático, o grupo do prático vai ser totalmente reformulado, tá? Então, fiquem atentos aí, Flá. Fica atenta a Paulinha, mas a Paulinha... Paulinha... Não, o Takakis, né? Paulinha Takakis, o pessoal lá das antigas, todo mundo vai voltar. E a pressão baixa também, tirando sangue. E qualquer coisa no hospital, também cai a sua pressão, Vivi. É assim mesmo. A gente não quer se envolver com aquilo, né? A gente não quer... Não quer, não quer. E aí, o vaso dilata, a gente fica molinho, a gente fica vivendo mais assim, mais na calma, mais mole. Eu não quero me envolver, eu não quero estar ali desperto e acordado. Eu quero estar meio dormindo com o leão me comer sem eu perceber, né? Isabel, boa noite, Vivi. Que surpresa boa. Toda quarta-feira, às 19 horas, eu tento fazer a live. Se eu vou conseguir, é outra coisa. Ah, o Garrote? O Garrote, eu não tenho problema com ele, não. Mas pode me dar um Garrote que já tive acidentes um pouquinho mais sérios. Já coloquei Garrote para ir na circulação de gente quando eu fazia treino de jiu-jitsu. Já coloquei Garrote em mim para não deixar sangramento. Uma vez, eu tenho... Olha! Com essa luz aqui, dá para ver. Uma baita cicatriz aqui, gigante. Isso daqui abriu assim. Eu não tenho problema. Nenhum! Meu problema é com a agulha. Meu probleminha é com a agulha. Mas é bom que aí a pressão... Minhas veias ficam grandes. Minhas veias não ficam grandes. Ele fura de primeira. Nunca erraram a minha veia. Só uma vez que errou a veia. Gente, hoje eu não preparei tema. Porque eu estava preocupado em sincronizar isso daqui. Estou fazendo de um método mais simples sem passar pelo outro programinha que eu usava para colocar aquelas coisas bonitinhas do WWW. sabe? Essas coisinhas que eu colocava. As propagandas, né? Que eu gosto, né? Eu acho isso daqui muito simplesinho. Não gosto, não. Aí acho que eu estou meio pobre. Se não fosse que eu tenha um quadro meu com a minha cara aqui. Isso daí que está salvando a live hoje. Porque senão eu estaria me sentindo muito pobre. Gente, então como eu não preparei tema para a live de hoje, manda sua pergunta que eu respondo através da metafísica, tá? Gente, vai compartilhando aí. Quem puder me ajudar. vai compartilhando. Seja bem-vinda, Tânia. Eu acho que eu já falei de você, Tânia. Mas, gente, ajuda aí compartilhando a live. Além da bolha, tem outro método para se limpar. Quando sinto que estou carregado, tem centenas, milhares. Tem, tem, tem... Toda limpeza energética tem um princípio, tá? Vamos lá. Como que a gente limpa a energia nossa da mesma forma que a gente organiza um guarda-roupa? Ok? Quando a gente organiza um guarda-roupa, o que a gente faz? Nós separamos aquilo que a gente vai usar e guardamos. A gente pega aquilo que a gente não precisa usar agora e joga fora. Quando você vai tomar um banho? Você tira aquela pele que não precisa mais. Você tira aquelas bactérias que você não precisa mais. Então, toda limpeza energética é o mesmo pensamento. Eu preciso arrancar de mim, tirar de mim todo tipo de sujeira. De coisas que eu não vou usar mais. De coisas que eu vou desperdiçar. Eu gosto, como simbolismo, usar as mãozinhas em forma... Pra quem não conhece, a bolha. A bolha é se sentir dentro, se conectar com o seu corpo sensível, com esses corpos mais sutis seus. Quando a gente se conecta nesses corpos mais sutis, nós conseguimos ter uma percepção melhor de onde está a baguncinha. De onde está a coisa suja, de onde está a coisa porca, de onde está a coisa que a gente não vai usar. Podendo, assim, a partir daí, arrancar aquilo da gente. Ok? Legal. Então, a bolha nada mais é do que a gente fazer contato com esse espaço. E uma coisa muito importante que brasileiro tem uma dificuldade, que é o meu espaço é esse. Eu vou levantar um pouquinho pra... No Brasil, a gente tem muito essa coisa do toque, do chegar perto da outra pessoa e tudo mais, né? Mas existe aqui uma área, uma área que ela é minha, que a invasão de outras coisas, de outras energias nessa área vão incomodar. Então, a gente faz a bolha como? Colocando as mãozinhas assim pertinho. Pra quê? Pra que a gente se conecte, perceba o nosso sistema nervoso mandando energia de uma mão pra outra, né? Faz o sabonetinho de luz e limpa o corpo e depois faz um espaço. Esse espaço aqui é meu, né? Esse espaço aqui é meu, ó. Se algum pensamento torto entrar aqui, eu dou um tabefe na cabeça, tá? Mas qualquer coisa que você consiga separar o que é legal e o que não é legal, o que você vai usar nesse momento ou o que você não vai usar nesse momento funciona. Eu gosto muito de fazer limpeza energética de dentro pra fora. Então, eu paro um pouquinho, respiro profundamente e me sinto um super saiyajin ou os cavaleiros do zodíaco, tá? Jogando pra fora, de dentro pra fora de mim a luz e só vindo a minha alma aqui dentro, né? Então, isso daqui dá pra fazer até numa reunião de trabalho. Peraí, a minha cabeça está começando a ficar confusa e eu estou ficando nervoso. Eu estou ficando ai meu Deus que a minha vida está ficando doida. Peraí, vamos lá. Respira pra se conectar com você e se visualiza fazendo a força empurrando pra fora aquilo que você não vai usar. Um ótimo método de limpeza. Banhos. Todo banho é um alto carinho. Funcionam. Água. Abençoa a água e joga ela pra cima do ombro. o que mais que é bom assim que a gente tem todo dia, né? Que a gente tem na nossa uma limpeza excelente energética. Visualiza como se os seus dois dedinhos assim fossem uma lâmina, tá? E corta e corta as as conexões com as coisas erradas, tá? Outra coisa é fazer com a mão mesmo como se você estivesse jogando fora. Ai, sai, 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 sai. Uma coisa muito legal pra fazer limpeza energética na cabeça é pegar aquele pensamentinho que tá te atormentando, né? Ai, eu não sou tão legal assim. Ai, eu não sou tão boa assim. Ai, eu não sou tão bacana assim. Ai, que a minha vida tá um marasmo. Ai, que... Sabe esse pensamento que vai atormentando? Você pega ele olha bem pra esse pensamento. Então você cria um observador. Você cria essa pessoa que tá observando esse pensamento. E faz assim, ó. Vai tomar no cu! Pra esse pensamento que aí esse pensamento ele se assusta com você e ele começa a te respeitar. E aí você manda ele embora. Tá bom? Vamos ver mais coisas aqui. Mais perguntinhas. Gosto de homem sem barba. Tem algum significado metafísico nisso? Não. A barba ela costumeiramente é uma é uma proteção da pele, né? Todo pelo. Toda pessoa peluda ela tem essa necessidade de proteção, tá? A barba ou a sem barba a barba ela traz pra pessoa que utiliza a barba ou também pra sua apreciação uma coisa mais vamos dizer assim mais revelada. A pessoa que usa barba ou que tem o gosto pela barba ou a mulher que gosta da barba é um pouquinho mais oculta dentro de seu não tá ali com a cara pra bater dá num espacinho aí atrás é natural ter a barba? É natural ter a barba, tá? Ok? É gosto aí vai mais pra gosto, né? Gostou da Tassiane Tassiana do jeito que eu mando os pensamentos embora? Martina que saudade de você Martina Fernando seja bem-vindo Silvio Silvia seja bem-vindo precisa de um óculos né? Urgente, né? Deixa o negócio lá longe assim de mim eu não consigo gente o que que eu tava falando antes de limpeza energética tá vendo? Me elogiaram aqui eu tenho público, né? Me elogiaram aqui do jeito que eu mandei os pensamentos pra aquele lugar é? É bom faz bem é importante gente quando o pensamento estiver te incomodando é bom demais faz um alívio por quê? Porque o pensamento gente quando a gente conversa com o nosso com aquilo que tá nos atormentando mentalmente ele presta atenção na gente e a gente consegue conversar com ele e uma tomada de decisão um pouquinho mais agressiva e isso é agressivo faz com que a nossa energia vá pra um ponto legal vá pra um ponto certeiro vá pra um ponto de autodefesa peraí vamos defender desses negócios gente hoje eu não preparei tema pra live Silvana Oi eu não preparei tema pra live então mandem perguntas aí hein manda perguntas e quem puder me ajudar compartilha aí essa live que tá cada vez você gostou do cenário? é só de hoje é só de hoje é só de hoje não é tô com um ensaio aqui da Cláudia Raia acontecendo aqui no meu espaço e o pessoal tá desesperado montando cenário né então eu eles vão até as 20 horas ensaiando e aí a partir daí eles vão ficar montando cenário né então eu tive que me adaptar mas eu gosto do outro o outro mas pra mim eu gosto eu gosto eu gosto de chiqueza eu gosto de música eu gosto de de conseguir falar assim olha aqui o site www.dalma.com.br eu adoro essas coisas né Elisabeth seja bem-vinda a gente manda perguntinhas aí que senão eu não vou saber o que falar daqui a pouco hein gente a metafísica ela é o estudo das coisas não físicas que tem influência na nossa vida tá então pode ser em tudo a gente estuda isso ok e nós temos alguns já de pré-moldes né alguns estudos que mostram que tem um cheirinho de um caminho pra lá naquele sentido a partir daquele sentido se fizer sentido pra você pra sua pro intrínseco que existe dentro de você a gente consegue conscientizar melhor aquele aspecto a gente chega perto e aí cada um vai ter o aspecto seu tá bom nossa senhora encheu de pergunta aqui pra mim Vini o que significa rinite rinite a sinusite é a que dói aqui a rinite é a que escorre tá isso a rinite é a que dá vazão né a rinite é ser muito exigente com os outros viu aí lembra da outra perguntinha lá a sua de ser muito exigente com os machos que chegam na tua vida com os trabalhos né rinite ser hiperexigente com o mundo externo então daquela agonia da rinite aquela coisa escorrendo aquela coisa ruim né sinusite né dos sinos ser muito exigente com você tá hiper exigente com a sua pessoa rinite ser muito exigente com as outras pessoas o que é legal da pessoa que tem sinusite ou rinite é que ela não aceita ela não aceita a realidade mesmo o que eu tô falando aqui você também não tá aceitando muito bem não eu sei que não tá por quê? porque quer expulsar o tempo todo coisas que são o ar uma poeirinha uma quer expulsar ai eles aí tudo uma alergia uma grande defesa a alguma coisa que não há necessidade de se defender rinite tá ou sinusite não tem necessidade de eu me defender disso mas eu tô me defendendo meu organismo tá me defendendo de uma coisa que eu não precisava me defender então você olha pras pessoas ao seu redor que você tem essa essa vazão essa coisa essa questão e tenta aceitá-las puxa legal bacana gostoso divertido ai que coisa ai que coisa gostosa tá bom? tenta ir por aí olha pras pessoas e fala assim eu aceito elas como elas são eu aceito essas questões como elas são eu aceito essa esse mundão como ele é não quero mudar tudo o tempo todo tá bom? vai por aí que a rinite e a sinusite se curam quem é de sinusite é alto tá? não precisa ser tanto assim não precisa ser tão boa assim eu não preciso ser a moça perfeita eu não preciso ser a incrível tá bom? olha a cabecinha até que coloquei né? isso aqui é cabecinha né? Elizabeth Oi querido beijos beijo humor eu vi o vídeo dela aí do marido Jarbas homem de melo achei um luxo não tô arrasando gente não tá tudo de bom gente a equipe aqui tem umas 15 pessoas trabalhando lá embaixo é muita gente alguns já devem ter ido embora mas é muita gente trabalhando são os dois no elenco desse espetáculo concerto para dois mas gente do céu é muito é muita estrutura é uma estrutura muito linda muito rica é muito gostoso de ver e todo mundo super profissional isso é legal de ver sinto muita dor no corpo sem motivo Paloma não sei se eu tô correto aí na minha intuição tá? mas me parece processo de mediunidade mal desenvolvida tá? me parece ser isso ok? toda dor é um presta atenção se for alto das costas nuca lombar lombar nem tanto mas alto das costas e nuca ombro ou parte de trás das coxas dá uma impressãozinha que é uma mediunidade mal desenvolvida tá? quando você começar a ter muitas dores fala fala com fé tá? isso não é meu sai de mim essa dor não é minha que vá embora essa dor não é minha eu não aceito tá bom? fala forte coisas desse tipo não é meu é o mais importante ok? e aí expulsa expulsa ela de você e manda sua energia pra fora tá bom? me parece que é isso mas toda dor na metafísica é presta atenção olha pra mim me enxerga e o que tá me parecendo aí é que alguns pontinhos estão falando assim pra você se enxerga se enxerga se olha se olha se bem trata se bem cuida e você tá passando um pouquinho por cima de você dor no punho esquerdo após exercícios na academia exercício na academia vai machucar assim olha aqui no punho a gente tem agora você sabe melhor que eu né Elisabeth depois me fala o nome desse conjuntinho né que é onde tá passando o sistema nervoso ali né que é uma parece um um semi uma um negocinho assim que segura né onde passa os tendões e o punho essa mobilidade do fazer essa mobilidade do conquistar essa mobilidade de executar as coisas né quando a gente faz algum esforço né a gente se sente depois sem essa essa questão mas se for essa abertura desse lugarzinho no punho né se for uma inflamaçãozinha nessa região é deixar degostar das coisas e abrir a mão de algumas coisas tá bom mais ou menos por aí se for nesse ponto eu volto se não munheca munheca essa flexibilidade de como fazer as coisas como agir nas coisas como materializar as coisas tá bom sobre oportunidades dizer ao universo que eu quero um relacionamento é saudável ele manda ele manda porcaria tá é porque o querer é falta de querer alguma coisa pro universo a gente afirma que aquilo está faltando na minha vida e como a gente sente a falta de alguma coisa nós vibramos na falta e não vibramos no bem então o que é gostoso aí pra atrair bem-mês é você se auto-namorar você se auto-curtir você se pegar sem mim eu sou auto-suficiente tá bom vai por esse caminho de você se namorar de você se curtir de você se hum não preciso do outro pra pra resolver as minhas carências ou assumir as minhas carências eu tô carente hum então quem pode me dar carinho mas eu vou resolver a minha carência não vou esperar do outro o carinho tá bom pra você que tá encalhadona aí se auto-namore eu vou dar um ai vocês gostam de macumba gente me respondem aí vocês gostam de macumba eu vou dar uma macumbinha aí pra gente pega uma rosa qualquer cor de rosa tá força da rosa gente toda flor ela tem um poder de atração ela é o órgão sexual da planta né e ela tem diversos mecanismos aí a sua própria cor vibrante né pra fazer a atração pra atrair os insetos ou os beijas flores ou as coisas e a cor não importa muito tá só que a rosa ela tem um potencial um pouquinho interessante ela tem na sua pétala um talquinho né uma poeirinha e aquilo lá é um pouquinho de veneno pra algumas alguns bichos não comerem ela e ela tem espinho então vocês vão pegar a rosa pode ser a rosa inteira com o cabinho com o espinho sem o espinho tanto faz o que importa é vocês ativarem a energia da rosa tá bate ela um pouquinho no corpo pega as pétalas faz um banho faz um chá das rosas tá e joga você vai ter um poder de atração tá bom se você quiser as rosas ou as flores tá mas a rosa em si ela com a abelhinha ela faz o mel se você quiser juntar esses dois elementos e toma um banho só que aí não da cabeça por quê porque o mel vai deixar o teu cabelo melado só por isso tá passa no corpo se você quer potencializar e ter uma noite vai vou sair hoje pra balada e eu quero arrasar eu quero muito arrasar passa canela também tá canela é um ótimo elixir aí pra coisa tá o chá não é pra tomar tá gente o chá de rosa não é pra tomar é pra tomar banho não pra tomar bebida tá bom mas você quer muito põe um pouquinho de canela nessa mistura aí que ela ajuda no seu libido tá é costume aí dá um bando fazer sempre com três ervas cinco ervas sete ervas tá bom gente mas ativou ativa ali a erva ativa ali o negocinho tem até um curso lá no site www.alma.com.br se você tiver dúvida de como fazer põe essas rosinhas numa aguinha deixa lá durante a noite no outro dia você mela bate bate você vai sair pra baladinha põe um pouquinho de canela que ajuda pra caramba faz um banho do pescoço pra baixo se tiver mel pra não pegar nos pelos tá bom mas nunca pense gente quem tá encalhado aí nunca pensa eu estou procurando alguém eu tô procurando macho tô procurando não se namore que aí vai vir alguém completo também tá normalmente quando a gente tá desesperado vem qualquer porcaria tá eu tenho sinusite e sou assim mesmo Tassiana ai delícia fica muito ai eu sou uma besta ai eu sou uma besta Melissa mandou cachorrinhos e gatinhos aqui delícia são cachorrinhos né são cachorrinhos felizes mandou coraçõezinhos também Paloma obrigado pelo elogio meu amor você também é incrível Silvana seja bem-vindo se quiser mandar uma perguntinha Silvana hoje eu vim sem sem assunto então eu vou precisar de ajuda já já vai começar cantoterapia né então eu vou precisar de ajuda então manda tua perguntinha vamos lá adoro suas lições sou muito grata por seus ensinamentos vou corrigir tudo legal isso que você falou Paulinha não tá errado não é erro tá quando a gente caminha na vida a gente vai fazer um monte de coisa a própria sinusite a própria rinite faz a gente passar a rinite faz a gente passar uma vergonha não faz e aí quando você passa quando você começa a não ser tão boa assim as pessoas começam a ficar mais legais tá que se você estivesse em plena forma então a doença também é perfeita a doença também é a perfeição da vida tá é um desequilíbrio é um desequilíbrio mas ela ela salva a gente lembrando que a nossa vida é eterna hein que a gente não não é só essa reencarnação não Ana seja bem-vinda Ana parabéns Ana pelo nível hoje Ana faz aniversário parabéns parabéns hoje é esse dia que dia é mais feliz Esther seja bem-vinda Esther se for a Esther que eu tô pensando eu tô com muita saudade Gabriela adorei Lisa muito muita gratidão pelo seu carinho parabéns Ana grata pelas dicas Vini é isso aí gente acabou as perguntas vai mandando pergunta aí pra mim tá assim que subir uma pergunta aqui pra mim gente ajuda compartilhando sempre a live tá você vem aqui tudo você vem aqui você vem aqui nesse botãozinho aqui debaixo da live e compartilha a maioria assiste assim né a maioria assiste assim aí assim como que seria deixa eu ver eu não sei fazer ah você dá um jeito aí que eu também não sei fazer tá bom gente compartilha sempre a live que me ajuda demais tá hoje a gente atingiu um recorde de público aqui eu não consigo ver pessoas totais ainda só quando encerra a live né mas a gente tá tendo um giro de por volta de 15 pessoas agora tem 17 aqui pra quem tá acompanhando mas a gente tá tendo um giro uma rotatividade de 15 pessoas por dia isso daí é recorde pra nós por instante né o tempo todo conectado agora 18 ai gente eu queria chegar a 30 eu sei que eu vou chegar ao vivo né Fini estou me dedicando a estudar muito pra passar em uma prova agora em outubro como posso potencializar meus pensamentos positivos e que tudo corra bem você fez duas coisinhas né vamos ajudar você na prova e vamos ajudar depois no pensamento positivo tá bom pega uma sacolinha eu não tenho nenhuma sacolinha aqui né pega uma uma sacolinha e põe umas ervas calmantes tá pra prova pra prova vamos pensar na prova e ai você coloca no travesseiro vai ser legal tá põe num saquinho põe ali do lado do criado mudo ou dentro da fronha do travesseiro pra você acalmar durante a noite que você deve estar pensando sua cabeça não deve parar a noite né e ai começa as perturbações né vamos pegar três calmantes aí pra você pega camomila que vai te fazer ficar alegre ela vai te excitar mas ela vai te fazer ficar alegre louro pra sua vitória pra sua conquista eu acho que vai ser legal né pra apoiar a sua conquista mais uma mais uma eu queria uma coisa pra você um pouquinho mais um pouquinho mais ativa hortelã me veio o gosto do hortelã na boca olha que legal coloca pega essas três ervinhas onde você estuda coloca então folhinha folhinha mesmo tá e pega um saquinho coloca ela só pra ter o aroma pode colocar nos bolsos mas antes de dormir o principal porque na hora que você deita lá a cabecinha que começa todo mundo é assim não tô mas aí você gostoso pra dormir melhorzinho isso vai ajudar ao seu pra ajudar nos pensamentos positivos aí é outra questão uma coisa é a prova uma coisa é é é é o pensamento positivo a gente nunca pensa que ainda não conseguiu a gente sempre pensa que a gente já já estou lá eu já me sinto lá eu já me coloco lá com essa forma mesmo que demore pra acontecer ok porque a vida não é imediatista como a gente mesmo que ela demore pra acontecer a vida começa a proporcionar as situações pra que você chegue aonde você quer tá então ah eu quero passar no concurso de tal eu já me sinto puxa como que é eu lá muitas vezes a gente já se sentindo lá nossa alma até dá uns avisos pra gente de como chegar qual é o caminho que eu preciso percorrer pra conseguir chegar lá tá bom aí a gente não pensa positivo tá a gente se sente lá é diferente pensamento positivo é muito legal a gente tem estudos e estudos e estudos e estudos sobre o pensamento positivo ele é muito bacana ele é muito delicinha ele é muito ele ajuda de verdade tá mas ele precisa de muita concentração fazer trabalhos com pensamento positivo exige muita concentração então eu não sou adepto do pensamento positivo eu sou adepto dentro de você já se sentir lá porque aí quando vem pra esse espaço de sentir e não de se imaginar do sentir trago pro meu corpo já tô lá como que é eu já me vejo trabalhando eu já me vejo na minha mesa eu já me vejo no meu lugar eu já vejo naquela instituição já me vejo fazendo aquele tipo de coisa como eu me sinto aí nesse sentido o sentir é duradouro ele prolonga por mais tempo tá bom que me ouve você falar que a vida é eterna às vezes a gente esquece aí a gente começa nervoso a gente fica nervoso porque a vida tá acabando que a vida é muito curta a vida é eterna a gente tá aqui a passeio a descanso a gente tá aqui num mundo terreno pra passear pra se divertir e não ficar com dor de cabeça não William seja bem-vindo saudade de você Fernando seja bem-vindo Lúcia Lima sua gostosa boa noite Lúcia qual o significado quando a diminuição do olfato e paladar e o que fazer o olfato normalmente está ligado às nossas lembranças aos nossos registros emotivos da nossa infância adolescência começo da nossa vida paladar é prazer o olfato também pode ser prazer é que a gente escolhe o que vai colocar na boca a gente não escolhe muito o que a gente tá respirando né olfato tem a ver com essa entrada do mundo exterior a nós tá essa entrada do mundo em nós ok quando a gente começa a perder o faro das coisas é que a gente tá não quero também encontrar novos desafios não quero também encontrar novas coisas também não quero encontrar muita emoção eu quero um pouquinho mais flat a minha vida eu quero um pouquinho mais light a minha vida a gente começa a perder o olfato tá bom camomila, louro e hortelã tenho tudo em casa obrigada isso aí é, não se cobra não se cobra não que não vale a pena tá assim Ana, não se cobra, tá a gente não chega em lugar nenhum mas não chega mesmo a gente não tem onde chegar a gente não precisa chegar em lugar nenhum e quando chegar lá a gente não vai querer mais então vai pro vivo a vida é gostosa e a vida é agora amanhã a gente não sabe se tá vivo já me vejo lá já me vejo lá isso aí é assim mesmo Lúcia já imagino como você vai ser o meu espetáculo de 2020 vai ser lindo e um sucesso vai sim Lúcia conta comigo tá conta comigo que eu dou apoio aí a montagem desse espetáculo já tem tema Lúcia Franciane Sepinho que saudade ano que vem Fran eu volto aí com a turminha do Prático hein totalmente remodelado de outra forma vou chamar o pessoal da dança pra quem quiser fazer o espetáculo vou fazer musicalzão vou pegar o pessoal do Canto Terapia vou incluir também então a gente vai fazer turmas maiores porque financeiramente o espetáculo o grupo do Prático tava inviável rendia muito pouco pelo tempo de ensaio então precisaria ter aí pelo menos umas 15 a 16 pessoas no palco pra gente aguentar ficar 6 meses aí ensaiando né ficar 6 meses sempre passa um pouquinho né mais um mês e pouquinho de apresentação né então pra valer a pena pelo menos 15 pessoas aí no elenco né então vou no comecinho do ano ver se eu consigo juntar a turminha tá gente manda perguntas aí eu vou responder através da metafísica enquanto vocês vão mandando as suas perguntinhas eu vou fazendo as minhas propagandas gente biodança tá arrasando crescendo as turmas tem as 15 horas tem as 19 horas tem as 20 e 30 tá balé clássico as quintas-feiras às 17 horas jazz o dance dance às 18 às 18 horas vem experimentar todas as minhas atividades às quintas-feiras tá balé e jazz às quintas-feiras vem experimentar uma aula sem compromisso em janeiro as turmas de teatro da alma elas começam uma nova turma no dia 1 de fevereiro tá bom começa a nova turma do teatro da alma que é o curso pra você desenvolver entrar em em contato com todas as suas personalidades e adaptar essas personalidades à sua índole aquilo que é real o seu espírito atual tá bom e temos o curso de desenvolvimento mediúnico que começou nesse último sábado das 13h30 às 15h tá é super rapidinho então sai daqui vai almoçar ou faz o contrário almoça e vem pra cá o curso de desenvolvimento mediúnico sem cunho religioso tá gente é sem cunho nenhum religioso ok a gente não se entrega a nenhuma religião você não vai ser meio escravo você não vai ter que trabalhar pra casa jamais tá bom é pra gente desenvolver e se atentar aí a esses aspectos naturais do nosso ser tá bom Franciane que bom quanto tempo pode contar comigo saudades eu também tô com muita saudade disso mas muita saudade mesmo qual que é o seu Melissa deixa eu ver Melissa 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 às vezes passa vamos ver aqui vou metafisicar isso se eu não encontrar Melissa eu não achei a sua pergunta não manda de novo que não chegou aqui pra mim só chegou de você cachorrinhos pergunta pergunta mesmo não manda ela de novo pra mim deixa eu ver se ela mandou às vezes ela mandou no particular né confunde deixa eu ver aqui se mandou no particular se ela mandou até agora não manda de novo Melissa que eu não tô encontrando tá manda de novo sua perguntinha que eu não tô encontrando aqui não se alguém puder aí me avisar onde que ela tá perguntinha da Melissa só encontrei figurinhas Melissa às vezes você mandou e não mandou e não chegou aqui pra mim não chegou aqui pra mim gente um beijo pro grupo Lúcia Lima gente a Lúcia faz um trabalho muito genial ela uma vez por mês reúne a mulherada o pessoal pra soltar a franga de verdade com umas coreografias super chiques super gostosas vale a pena quando vai ser o próximo encontro Lúcia Lilian seja bem-vinda Lilian façam perguntinhas pra mim gente tem mais sete minutinhos de live me ajuda aí nesse a concluir esse espaço Melissa tô esperando ainda a sua perguntinha tá que não chegou aqui pra mim não sei o porquê não sei o motivo Lourdes seja bem-vinda Lourdes manda pra nós gente as perguntinhas aí vou responder mais duas perguntas a da Melissa e mais uma então escreve rápido aí pra pra eu poder equilíbrio eu odeio a palavra equilíbrio porque a gente não tem uma educação de falar o que é equilíbrio o equilíbrio no Brasil tem uma educação a tá zen tá em paz falou de tá zen falou de tá em paz pro brasileiro o que a gente faz né a gente para então eu não gosto muito dessa palavra equilíbrio eu gosto de eu me permito a ser nervosa mesmo eu me permito a deixar que esse meu nervosismo o tempo todo se manifeste eu sou do meu jeitão eu sou um pouquinho mais assim crinqueira mesmo eu sou mais assim mais espivitada mesmo mas da peixeira mesmo e assume isso e aí quando a gente assume esse movimento da vida quando a gente assume esse negócio da gente o jeitão que a gente é a vida começa a ter um movimento gostoso sem precisar dos extremos sem precisar do exagero do nervoso sem precisar da explosão da nervosa tá bom mais ou menos por aí Melissa deixa você ser um pouquinho mais nervosa mesmo tá gente eu vou encerrando por aqui as máquinas lá estão a todo vapor montando cenário Vini minha pergunta também não chegou então manda de novo Silvana ixi tem um monte de pergunta que não tá chegando hein deve ter mais aí que eu fiquei esperando e não chegou eu não conto quem que tá gente eu não sou bom nessas coisas não viu log de eventos deixa eu ver se aqui tem alguma informação tem um monte de informação mas tá tudo tudo só com os erros 5, 3 coisas assim manda então pra mim Silvana tô esperando vamos lá me perdi todo agora Vini como a gente sabe que o bicho aceitou o nosso comando só o dia a dia mesmo Paula é só no dia a dia que a gente vai perceber se foi ou não legal gente trabalhos com bichos de força trabalhos xamânicos toda sensação boa ela é o bem tá bom se é o bom é o bem o bicho não tá nervoso como você ele vem de forma gostosa tá se ele não tá de bem com você ele vem relutante tá Vini amei muito obrigado Vini adorei só tô esperando mais uma perguntinha aí da Silvana tá bom mas o bicho é isso mesmo tá Oi boa noite Tânia seja bem-vinda se quiser mandar uma perguntinha gente eu tenho alguns minutinhos não vai demorar pra mandar não porque eu tenho que encerrar essa live às 20 porque começa a aula de cantoterapia aqui no Alma da Alma tá e aí eu não posso fazer esses escândalos que o pessoal tá cantando então vai mandando aí pra mim a sua perguntinha tá deixa eu ver se pelo Facebook do meu celular eu consigo ler mais perguntas do que pelo Facebook aqui da live que tá aberta pra mim no computador ai ai só uma curiosidade tá gente eu já tinha uns 3, 4 anos de Facebook aqui super bem engajado no Facebook com um monte de gente participando fazendo as coisas quase 3, 4 mil amigos e aí que eu fui descobrir que eu tinha Facebook depois de uns 3, 4 anos que eu tinha o Facebook é sobre o mal de Alzheimer tá legal Alzheimer ele vem com a seguinte questão eu não quero me envolver nas situações eu não quero ter que participar dessa família eu não quero ter que participar do meu trabalho eu não quero ter que participar das coisas tô de saco cheio ai eu não tô afim de ficar participando as coisas da vida não vão dando certo não vão dando certo não vão dando certo a gente vai se largando a gente vai largando as nossas coisas sabe não quero muito participar não quero muito me envolver não quero muito ter que fazer como o Alzheimer é esse processo já estabelecido a gente trata do cuidador de Alzheimer daquelas pessoas que cuidam da pessoa portadora de Alzheimer essas duas pessoas tanto a cuidadora quanto a pessoa portadora da questão do Alzheimer elas têm o mesmo processo metafísico então a gente trabalha de uma forma com que essa pessoa do mal de Alzheimer ela força com que as outras pessoas precisem se envolver na situação aí ela tem quatro filhos três desses filhos aí são muito espertinhos são muito bem dados na vida eles gostam de se envolver nas coisas eles nem ligam para a mãe eles vão embora que nem liga nem cuida ah mas fica lá deixa o véio abandonado deixa a véio abandonada e aí uma pessoa fica lá cuidando essa pessoa que ficou lá cuidando essa pessoa que está lá do lado ela tem o mesmo padrão metafísico e ela é obrigada a se envolver dentro de uma situação a gente só pode trabalhar com essa pessoa essa cuidadora com a pessoa do Alzheimer se for logo no princípio identificado a gente ainda trabalha e consegue mudar essa postura com o cuidador fica fácil da gente cuidar com o cuidador de Alzheimer gente se envolva na sua vida muito marca a hora para namorar marca a hora para passear marca a hora da sua vida faz essa gentinha bonitinha se envolve com as questões da sua vida que aí cada vez menos essa pessoa que é o portador vai te dar trabalho vai te dar mão de obra ok? com o espaço emocional que é bem pesado é importante que a gente se envolva também com esse espaço emocional tá? obviamente é muito pesado é muito duro é muito delicado esse estado de ver essa pessoa perdendo partes do 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 muito agressiva então o que a gente faz com esse cuidador do do Alzheimer deixa sentir a tristeza e deixa se envolver com isso também é importante vai lá e cuida também se envolve com os cuidados dessa pessoa se envolve com todos os aspectos que a gente quer ficar fugindo. A gente não quer ficar cuidando, a gente não quer ficar tocando naquela coisa, a gente não quer ficar se envolvendo naquelas situações, a gente não quer se envolver nas situações, a gente quer deixar as situações lá longe e eu quero ficar aqui meio que só tomando o meu negocinho aqui, o meu drink. Minha vida não é assim. Então a gente precisa se envolver com as coisas, tá bom? Pega por aí, ok? Que é mais saudável, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui na live. Gratidão, gratidão, gratidão. Tem um monte de gratidão. Eu adoro gratidão. Gente, o cuidador de Alzheimer precisa se envolver, tá? Se envolve nas situações, vai a fundo nas situações, tá bom? Tenho sim, Melissa. Chama-se Prit. Me manda inbox que eu mando pra você, a computurista, tá bom? Eu tenho bons computuristas e eu tenho essa que você pediu aí de preço barato, tá bom? Ok. Tenho bastante profissional, tá? Que faz isso. E aqui nos comentários deve ter um monte, hein, gente? Gente, quem for a computurista aí e fizer um preço bacana, fala com a Melissa, tá bom? Mas eu tenho algumas clínicas legais pra fazer a computura. Gosto muito de fazer a computura. Se for aurículo, é mais fácil, hein? É legal esse negócio da do Alzheimer, né, gente? E Alzheimer é... Antigamente falava que caducava, né? Antigamente era o caducar, né? Aí começaram a dividir um monte de... dessas questõezinhas, né? Gente, eu vou ficando por aqui. É isso aí. Vai começar agora a cantoterapia. Já até passei um pouquinho do horário. Vou ficando. Gratidão a todas essas perguntas. Gente, semana que vem eu tô de volta de qualquer forma, tá? Eu tô aqui no Spa Com a Alma da Alma às 19 horas. Um beijo na alma! Suas coisas lindas que vocês são! Obrigado.